Caríssimo leitor Este trabalho está voltado para você que é professor de arte, artista plástico, intelectual, pesquisador, professor universitário. Jovem que está iniciando na carreira das artes plástica ou mesmo apreciador de arte, devem ter acesso a este material que foi feito com esmero. Dissertar sobre o meu próprio processo criativo é fazer-me ver e refletir sobre vários aspectos de ordenação no fazer com positivo e responder a pergunta de como me insiro nesse contexto. Um motivo que fora levado a fazer tal proposta, olhar-se fazendo, num ângulo de mim para comigo mesmo, numa análise sobre o olhar do outro, vendo-se espectador de si próprio. Narrar sobre as etapas do fazer-me ver manuseando, percorrendo e trilhando caminhos desconhecidos de construções e desconstruções de formas pictóricas. No sentido de busca por maior clareza do universo construtivo de ideias, transitando da figuração à abstração. A proposta em questão enriquece o trabalho, cria uma sintonia com o espectador que estará na outra ponta, numa ação contemplativa e investigativa, em prol de entendimento elucidativo. Com olhar filosófico, desde que assimile para se a didática aqui descrita e exposta. Propiciar ao espectador e talvez para mim mesmo como se desenvolveu tal processo de criação, de que maneira se chegou até aqui e como o artista interfere em seu trabalho. Como este lida com as questões fenomenológicas, ordenação das ideias, as idas e vindas de questões compositivas. Argumentos importantes e elucidativos que de alguma maneira vão aproximar o espectador ao entendimento comum do processo do fazer do artista. Com subsídio argumentativo em prol de uma análise sem devaneios. O espectador de alguma maneira deseja conhecer o processo de construção de uma obra de arte. e suas fases de transição. De que maneira se dá a escolha do elemento e o desdobramento criativo-pictórico? Trago ao apreciador reflexão sobre o processo do fazer do artista plástico. Trarei à tona questões da tecnologia e seu valor autoral, para que o espectador possa estabelecer uma relação de construção nos novos tempos em que a tecnologia passa a ser uma grande aliada no desenvolvimento de novas possibilidades compositivas. Sou levado a compartilhar esses pensamentos para que possamos, dentro do que foi exposto, ampliamos a discussão sobre o entendimento de uma obra de arte, desde sua concepção. E que o distanciamento do espectador sobre esse aspecto, seja encurtado. Por Hortêncio Werneck, autor prólogo e introdução. Disponível em dois formatos. Kindle Este título está disponível com Kindle Unlimited. R$ 12,53 para comprar. Capa comum A partir de R$ 140,30. A partir de R$ 0,50.